Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o Espiritismo em Ribeirão Preto e região. O Programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O Programa Visão Espírita continua sua série de estudos sobre influências espirituais. O Programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber o médium, companheiro, psicógrafo, escritor, divulgador da causa espírita, palestrante, amigo da nossa querida Ribeirão Preto, Wagner Gomes da Paixão. Wagner, bem-vindo ao Programa Visão Espírita. Zola, é um prazer estar com você, com essa equipe que sempre nos recebeu com tanto carinho em Ribeirão Preto, essa cidade maravilhosa, tão calorosa, onde nós contamos tantos amigos. Amigos que já se foram e amigos que ainda estão aí, mas sempre trabalhando pela causa do amor, pela causa da consciência espiritual. Então, nós cumprimentamos a todos, agradecendo esse convite e esta oportunidade que para nós tem um sabor muito especial, de carinho, de ternura, de companheirismo. Recíproco, caro amigo, recíproco. Você é um amigo muito especial. Obrigado. Wagner, nos ajude a explicar para o nosso público telespectador o que são influências espirituais. Muito se escuta, muito se fala, né? O que é isto, Wagner? Como é que nós podemos definir, explicar essas influências espirituais? As influências espirituais, elas constituem aquilo que a gente poderia dizer de lei de interdependência. Ela é a manifestação dessa lei de solidariedade, a chamada interdependência, que define que ninguém está só. Então, nós temos, por nome influência espiritual, a companhia ou a presença, seja vibratória, energética, de ideias ou mesmo perispirítica de natureza presencial, daquele que não tem o corpo, mas continua a sua individualidade no além, ela define tanto o lado positivo quanto o negativo, dependendo das circunstâncias. Mas a influência espiritual é sempre uma companhia, uma intervenção, um compartilhamento, e aí a gente vai, a partir disso, estudar a natureza dele. Mas a influência, ela é permanente em nossa vida. No caso, por exemplo, do espiritismo, que tem um viés de ciência, de pesquisa, de investigação, a questão 459 de O Livro dos Espíritos vai definir que os espíritos influem na nossa vida de modo geral mais do que imaginamos. Patenteado que os espíritos, né, que somos nós, amanhecem o corpo. Nós estamos todos nós, mas às vezes fica aquela questão, todos estão sujeitos às influências espirituais, de qualquer ordem, de qualquer natureza, todos? Ou tem alguém, ou tem algo, alguém que não esteja sujeito, acreditando ou não? Então, independe de crença. Por se tratar de uma lei universal, dentro daquilo que a gente pontuou, que é a lei de interdependência, nós sempre nos influenciamos. Se a gente quiser entender a questão espiritual, a gente pode observar a sociedade. Desde os pródromos da evolução, que nós tivemos aqueles elementos que ainda não tinham uma cultura, uma inteligência desenvolvidos, primitivos, eles precisavam ambientar os que nasciam. E legava a eles aquilo que eles conseguiram desenvolver. Quando a gente fala em humanidade, em cultura humana, a gente está falando de uma estratificação de conhecimentos e de experiências que são passados de geração a geração. Então, a gente tem a influência humana. Não tem como dissociar isso. No universo, a questão é a mesma. A gente toma, por analogia, o que acontece no mundo físico. Porque nós temos os avoengos, que são os da retaguarda. E graças a eles, a gente avançou no progresso, no conhecimento de nós mesmos, das coisas do meio ambiente. E até conhecimentos mais transcendentes, que muitos conseguiram deixar, registrar, falar de suas experiências. Então, a questão espiritual, ela é uma condição do universo, uma lei. Ninguém foge dela. A questão é saber se a gente está com boa influência ou com influência ruim, para nós e para os outros. Essa questão é interessante. Porque, às vezes, a gente acha que a influência vai acontecer por conta dela. E aí, nós queremos chamar uma abordagem para refletirmos juntos. E até se você puder separar bem o que é o comportamento ético, do que é o comportamento moral, perante aqueles que irão nos influenciar. Que seremos influenciados está patenteado. Que teremos influências espirituais está consagrado. Agora, como é que fica? Qual o significado do comportamento do influenciado, do comportamento ético e moral, desta situação, para que defina as influências? A gente sempre vai ter companhia espiritual, porque o nosso movimento, ele não é só na Terra. O ambiente material, o ambiente físico, ele é um lado da moeda. Porque nós somos todos originários do mundo espiritual. O outro lado, que é chamado de invisível, ou de mundo dos espíritos. E em cada época, a gente vai ver aí algum filósofo, algum pensador nomeando. Mas, hoje a gente fala de mundo espiritual e mundo material, ou mundo físico. Eles se interpenetram, porque nós somos originários de lá e estamos aqui em atividades específicas, de natureza e intelecto-moral. Aqui nós temos um corpo de carne. Mas, para habitar e desenvolver nossas atividades aqui, a gente não apenas recebe a cultura do meio humano, mas as influências ou a colaboração positiva ou negativa do além. A gente recebe a influência negativa quando a gente traz as impurezas e os vícios do comportamento. Quando o nosso comportamento está viciado, pervertido, pervertido naquele sentido de ir contra a natureza, a lógica, a fluidez da criação, quando a gente vai na contramão da consciência, dos padrões que são saudáveis, a gente, como que congela nossas possibilidades e a gente vira um foco infeccioso, que é a chamada obsessão. É aquela água parada, sem utilidade, que vira um bolo pestilencial. Desenvolve-se ali um monte de, vamos dizer, de elementos que podem ser prejudiciais e insalubres. Então, a nossa mente pervertida, ela está estagnada e, por isso mesmo, ela atrai os iguais, os que não estão satisfeitos conosco e que muitas vezes vão sobrepesar as situações da nossa vida, por vingança, por ignorância, por perversão, tem de tudo. Então, esse é o quadro do negativo. Do positivo é que qualquer pessoa que busque se superar e transpor os seus limites, em clara honestidade, em clara sinceridade de propósitos, essa pessoa atrai a simpatia daqueles que também se movem pelos mesmos objetivos, com maior ganho ou menor ganho. E eles passam a ser solidários, no sentido de dar apoio. É assim que as famílias espirituais se definem. Famílias pervertidas, famílias que crescem para o infinito da criação, para Deus. A gente vai observar essas instâncias. E quando você fala sobre moral e ética, moral, na visão espírita, que é muito acertada, é regra de bem proceder. Moral é o seguinte, tudo aquilo que a gente conjuntamente percebeu que é positivo, vira um padrão moral. Um padrão de comportamento. A moral diz respeito ao comportamento. A ética é a soma dos padrões morais que dão à pessoa o bom senso, uma visão profunda da própria caminhada, dos seres humanos. E ele, então, se pauta dentro disso. Mais importante que seguir padrões morais, é constituir a nossa ética pessoal, sobre esses padrões morais. Porque a ética seria a súmula dos padrões morais. Por isso que a gente estuda, geralmente estuda Jesus, que é a maior expressão de moral que o mundo já viu, a mais pura que o mundo já recebeu, na linguagem dos Espíritos. A sua moral é a mais pura. Ou seja, por ser um Espírito puro, tudo o que ele fez, agindo e reagindo, constitui ações e reações que estabelecem padrões morais jamais vistos, ou conhecidos parcialmente, por pinceladas. Quando a gente estuda o Evangelho, a gente está tentando constituir um padrão ético. Quando um elemento fala assim, quando ele deixa de falar, eu sou cristão para viver cristamente, dentro do padrão do Cristo, aí ele está sendo ético. Porque ele construiu a sua visão de mundo, a sua visão de si mesmo, a sua visão do próximo, a sua visão de Deus, sobre os padrões do Cristo, morais do Cristo. Então ele tem essa ética, que não, que na verdade o livra de perturbações, de zonas patológicas da mente, do coração. Então é muito por aí. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chave Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. Wagner, nós vamos entrar agora numa situação sensível, porque o nosso amigo telespectador, telespectadora, já deixamos claro que tem a influência espiritual, o que elas são, como ocorre. A situação é, como é que eu identifico que eu estou, como é que a gente percebe essa influência, como é que isso acontece? A gente sente fisicamente, a gente sente como? Tem que sentir de algum jeito, né? Capta mentalmente. Como é que a gente identifica? Como é que a gente identifica a boa influência, a influência danosa? Como é que a gente faz? Porque transitar no comportamento ético de Jesus, para nós é um pouco difícil, né? A gente oscila muito, né? Recalcitra muito. Como é que a gente percebe isso? Existe um grande orador, no meio espírita, que ele trouxe um pensamento muito interessante, porque antigamente a gente falava assim, diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Na verdade, ele fez um paralelo, ele fez uma intervenção, e disse, diga-me como vives, e eu te direi com quem andas. Na verdade, é assim. O que define a companhia e a vida mais leve, mais pesada, é o como você vive, como você pensa, como você sente. O Espírito Emmanuel, tem várias páginas que ele fala, o importante não é o que fazes, é como fazes, não é o que pensas, é como pensas, é o como. E Jesus perguntou, o Emmanuel fala isso, porque Jesus perguntou para um jovem que tentou abordá-lo sobre ganhar o reino dos céus, um ancebo rico, um ancebo de qualidade, e ele disse assim, mas eu conheço a lei desde os meus dias de infância, Jesus pergunta assim, como lês? Se ele conhece, tudo bem, como lês? É o como. Então, eu posso, por exemplo, ter várias situações, e dependendo de como eu interpreto e vivo, é que vai definir a minha liberdade e leveza, ou a minha escravidão e o tormento de vida. O que você perguntou, as consequências, são inúmeras. Dentro disso, que é preciso esclarecer, porque não é crença, eu posso falar assim, ah, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou espiritualista, eu sou protestante, eu sou católico, não é isso que tira ninguém de obsessão, de influência ruim, não é. A gente, a gente, claro, ninguém duvida de que o nome de Jesus tem poder, mas o coração tem que vibrar, porque se for só da boca não tem poder, não. Tem um caso, para ilustrar isso, para a gente poder avançar, tem um caso em Atos dos Apóstolos, que era uma guerrinha, que existia, como existe hoje, né? Ah, quem é partidário do Chico, ah, quem é partidário de outro médium, quem é partidário de não sei o quê, como se fosse gueto ideológico, né? A doutrina é um conjunto de valores, fora do que Allan Kardec trouxe, não existe espiritismo, então a gente tem que observar se está coerente ou se está incoerente, no caso de doutrina espírita. Então, fica esses guetos ideológicos, né? De partido. A gente faz política até onde não deveria, essa política sórdida, não a política divina. Então, esses guetos de divisão e de ódio vão estabelecendo as tormentas, os infernos da Terra. Mas lá narra-se que existiam pessoas partidárias a Paulo, a Apolo e outros elementos que ficaram conhecidos na época. Apolo não é tão famoso quanto o Paulo, mas ele é citado. É um dos expoentes do Evangelho na época. E o povo ficava comparando, né? Como hoje se compara médium, palestrante. É ridículo isso, né? Ridículo. Cada um é um. Cada um está fazendo a sua parte. E, na verdade, a gente faz um todo. O todo é que interessa, não é a parte. Então, essa idolatria, ela é muito danosa em todas as épocas. Então, conta-se que o camarada estava lá usando esse artifício e tendo contato com o Espírito que se manifestou. O Espírito manifestou e respondeu assim para eles. bem conheço o Paulo, bem sei quem é Jesus, conheço a Paulo e bem sei quem é Jesus. E vós, quem sois? E quebrou tudo no lugar. Para você ver que o negócio, o assunto era antigo de influência espiritual. Quebrou tudo, então saiu todo mundo correndo. E aquilo foi registrado nos anais do cristianismo, em Atos dos Apóstolos. Por quê? Olha o que que o Espírito falou. Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Ou o contrário. Ou seja, eram dois vultos. O mestre e o discípulo. Que estava no apostolado. Então eles tinham autoridade moral, mas o resto ele nem cita a Paulo. Quebrou o pau lá em cima deles. Para você entender o que é respeito a padrões, a quem realmente vibra, a quem realmente tem. Então o nome de Jesus tem poder quando o coração está com Jesus. Porque senão é só uma palavra ao vento. Entendeu? É isso que a gente tem que entender em termos de religiosidade. E não seguir patuar verbal. A pessoa usa essas coisas. Eu queria que você nos ajudasse também dentro dessa linha. Como é que eu sinto isso? Como é que eu percebo? Como é que a gente sente? Porque eu tenho dor de cabeça, eu tenho... aí eu estou contando esse caso porque eu ia chegar lá. Quando se instala um processo negativo de desvio, de presunção, de vaidade, de hipocrisia no trato com os valores espirituais, a pessoa começa a ter a mente turvada, geralmente obcecada. Ela dá mais valor para o externo do que para o interno. No capítulo 23 de Mateus, nós vamos encontrar Jesus. Um Jesus que fala preto no branco. Que dá nome à hipocrisia. Sepulcros caiados, coais um mosquito, mas engolem um camelo, devoradores das casas das viúvas pobres. Ele vai falando. Vocês vão ver isso no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, na Bíblia. Por que Jesus fez isso? Porque ele estava combatendo a única coisa que não prestava e que ele não tolerou. Hipocrisia. A hipocrisia é o cúmulo da obsessão. É a obsessão da fascinação que tende a ser aquela obsessão em que a pessoa já não dá mais sinal de si. Subjugação. Você vai ver um monte de gente que passa a ser numa linguagem mais técnica. Perversão. Então, você vai ver isso. Isso é um processo obsessivo. Agora, o processo obsessivo tem isso de máximo, mas tem a obsessão simples, que é aquela em que você dá uma mancadinha. o Paulo vai explicar que quem não conhece a lei faz a lei, mas quem conhece a lei é punido por ela. E Jesus vai dizer que quando não se conhece a lei, com poucos açoites será castigado, mas quem conhece a vontade do Senhor que é a lei, com muitos açoites será castigado. Então, a pessoa deu uma mancada, ela sente o efeito disso no peso vibratório, numa perturbação, numa irritação. a obsessão simples, ela se caracteriza por irritação, por a pessoa não dorme bem, ela não está bem, ela não fica bem, é uma obsessão simples, estão incomodando ela. Quando a pessoa já começa a ficar alheia, meio alucinada, só acredita em si, começa a ficar arrogante, e assim, não combina com ninguém, não combina, não tem diálogo, não tem conversa, aí é fascinação. agravou o quadro. E a última instância é aquela que eu falei, a pessoa completamente dominada por espíritos. Ela caminha pela ausência completa de senso, de juízo, de proporções. Então, as obsessões, elas podem dar dor de cabeça, diarreia, mal-estar, vômito, insônia, elas podem provocar tudo isso no corpo, mas isso é a consequência de um estado mental adulterado, com interferências pesadas. Os médiums sabem a saciedade o que é isso, porque eles sentem muito ataque no sistema neurovegetativo. A parte que somatiza no médium, então ele tem dor de cabeça, ele tem diarreia, ele sente fraqueza, ele tem vertigem, quando ele capta energia muito densa, mas isso pode ser o estado natural dele em trabalho, porque às vezes ele foi atacado, ele se envolveu com essas entidades, porque ele vai para a reunião, então ele tem uma queda vibratória a serviço, a serviço, e não porque ele está procurando isso. Agora, quando ele se compromete, nem a reunião limpa isso dele, porque aí ele fez por merecer. o espírito pode atuar até ele entrar no centro, fica esperando lá fora, na hora que ele sai da reunião, o espírito volta com ele para casa, porque ele alimenta o vício, aí é diferente. Então, por isso que eu estou abrindo o leque para a gente poder pensar sobre isso. Nós vamos, inclusive, termos mais conversas sobre essa questão dessa palavra obsessão, comum para nós no meio espírita, que lidamos com o assunto, e às vezes não tão comum para aqueles que se permeiam, ou tenham outras crenças, mas é aquele detalhe, isso não é exclusividade do espírito e do espiritismo, isso é para todos, e também não é exclusividade de médium, é para todos. É, por isso que eu estou citando o evangelho, porque o evangelho é o padrão moral superior que a Terra recebeu. o espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, explicou o seguinte, que o Antigo Testamento é a súplica do homem a Deus, com histórias muito ricas, mostrando a luta da humanidade, e tentando se superar, com as intervenções que sempre chegaram, pontualmente. Mas o evangelho é a resposta de Deus aos homens, por isso o evangelho é aquela flor de espiritualidade e religiosidade genuína que não pode faltar a ninguém, não como regra imposta, mas como seiva para entrar nas almas e nutri-las do que há de melhor no universo, que é o amor de Deus, o amor e a misericórdia do Criador na sua expressão de bondade, de sabedoria, e é isso que o evangelho encerra. Wagner, o programa Visão Espírita caminha a célebre. Estamos indo para o encerramento e esperamos poder contar com você em mais um programa Visão Espírita que vamos evoluir na conversa sobre obsessão. Eu peço a você que no encerramento desse programa deixe uma mensagem para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, para o nosso ouvinte. Eu gostaria de salientar que embora o tema possa assustar muitas pessoas que não estão habituadas a estudá-lo, a perceber que nós vivemos num mundo de ondas, raios, mentes, médiuns, como disse o benfeitor Emmanuel através de Chico Xavier, a pessoa não precisa temer porque a única verdade a verdade suprema da criação chama-se amor de Deus e ninguém está fora dele. Quando essas anomalias acontecem, elas acontecem na mesma porção que acontece, por exemplo, quando a gente não alimenta bem, quando a gente não dorme bem, quando a gente não se cuida no corpo e o nosso corpo se enfraquece, há uma queda de energia, a energia vital cai, e aí nós temos a invisão de bactérias, de vírus, de bacilos, que passam a comprometer por algum tempo os órgãos até que seja diagnosticado e tratado convenientemente. A obsessão, ela tem esse símile no corpo, só que ela é uma patologia da mente, mas a misericórdia de Deus abunda e nos cura, porque, como dizem os antigos em Minas Gerais, mais tem Deus para dar que o diabo para carregar. Então, a misericórdia não tem limite, e é isso que a gente quer lembrar para os nossos companheiros. Wagner, nós te agradecemos pelo carinho, pela entrevista, por esse bate-papo agradável, pelas orientações. Nos despedimos aqui. A você, nosso amigo e nossa amiga telespectadora que ficou conosco até agora. O programa Visão Espírita espera e nós confiamos que com amor teu lar, tuas vivências sempre estarão repletas de paz e boas influências espirituais. Até o nosso próximo encontro. Programa Visão Espírita Apoio América Chave Seguros Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio Precision Hospitalar Distribuidora de medicamentos e Livraria Espírita Verdade e Luz desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e Região.